A cada 10 pessoas, 4 consideram ter perdas irreparáveis do ponto de vista educacional sobre a pandemia. As mulheres se dizem as mais afetadas, com quase 50% entre os ouvidos por pesquisa do Datafolha encomendada pelo Instituto Unibanco. Já pais e mães somam 48% do universo. Os dados do levantamento foram divulgados pelo UOL. Foram entrevistadas 2.070 pessoas em todo o país, em 129 cidades, durante o período de 23 de novembro a 2 de dezembro do ano passado. Homens e jovens de 16 a 24 anos são mais otimistas em relação aos efeitos da pandemia na educação. De 61 a 71% acham que o quadro é reversível. A pesquisa também questionou sobre a importância da educação durante a pandemia. Para 47% dos brasileiros, houve redução da importância durante o período. A visão é mais positiva nas classes A e B, onde 43% entendem que a importância cresceu. A mesma opinião é de 39% dos mais jovens entre 16 e 24 anos. Os mais pobres, 52%, e a faixa etária de 24 e 25 anos, 40%, consideram que a educação perdeu importância durante a crise sanitária de covid-19. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.